Ganhar medalha de ouro sendo brasileiro com um governo que faz tudo pra que você não chegue lá, entendeu? O Brasil não constrói quadras, constrói cadeias, porque o nosso povo erroneamente escolheu um cara que não propõe política pública de esporte e saúde para os jovens, ele propõe diminuição da maioridade penal e cadeia, punição.